Fala fera, belezinha? Depois de comentar um pouquinho mais sobre o mercado da bola palmeirense no ano em que o Matos menos contratou, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um Fera Alviverde em parceria com o Esporte Fera do Estadão, o primeiro de 2019. Mas acho que é o que você já sabe. Deixa o seu like maroto aqui embaixo, maraca seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes da meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidades de todo dia. E mano, é rapidinho, acaba o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando, é claro, de seguir e curtir o Esporte Fera nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo bonitinho. Porque mano, é um jeito diferente de abordar o esporte, o jornalismo esportivo, você vai curtir que tem sobre todos os times. Sendo que por último, mas não menos importante, tem a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo ou coletivo, pra você ver que dá uma patrocinada e dá aquela ajudinha aqui no canal. E hoje, entrando no clima da Copinha, que já tá em disputa com o Verdinho aí voando, já classificado pra segunda fase, nada melhor que falar sobre a Supercopa São Paulo que aconteceu lá em 95. Que ficou marcada, é verdade, por uma grande confusão e uma briga generalizada entre duas torcidas, mas que teve o Palmeiras como grande campeão, né? Falam tanto que a gente não tem Copinha e tal, mano, a gente tem uma Supercopa. Ficou curioso? Então confere aí. A Copinha, que é disputada de forma ininterrupta desde 1969, com exceção de 87, que ela não aconteceu, teve sua edição de 95 disputada normalmente, com o Corinthians batendo a Ponte Preta no estádio do Canindé e sendo o grande campeão. Na ocasião, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, perdendo por 1x0 nas oitavas de final. Mas não totalmente satisfeita com uma só competição sub-20 ao longo do ano, a Federação Paulista teve a brilhante ideia de criar a Supercopa São Paulo de Futebol Júlio, que também era sub-20 e começou a ser disputada em 94, reunindo as 16 equipes que já haviam até então disputado alguma final de Copinha. Sendo que essa competição seria realizada no mês de agosto e sediada em oito estádios da Grande São Paulo. Mas e como funcionou a competição? Bom, os 16 participantes foram divididos em quatro grupos com quatro times em cada. Onde o Verdão, que participou da competição por conta do vice-campeonato de 1970, acabou liderando o grupo B à frente de Ponte Preta, Flamengo e Juventus da Moca. Sendo que na sequência, os dois primeiros de cada grupo avançavam para o mata-mata, que começava logo nas quartas de final. Ah, e só para avisar, a partir dessa etapa, se alguma partida terminasse empatada, haveria uma prorrogação de 30 minutos, como a gente conhece hoje, né? 15x15. Só que com morte súbita, o famoso gol de ouro. Onde quem marcasse estaria automaticamente classificado para a próxima fase. E caso isso não acontecesse, a decisão seria nos pênaltis. Pois bem, aí o Verdão passou pela portuguesa, vencendo por 3x2 no tempo normal. Depois despachou o Grêmio, agora na morte súbita, por 1x0. E chegou a grande decisão contra o São Paulo, na grande revanche daquele ano, já que o Tricolor havia eliminado a gente na Copinha em janeiro. E lá, depois de um jogo bem complicado, além de muito equilibrado, onde o Zero insistiu em permanecer no placar, a decisão foi para a morte súbita, né? O gol de ouro, quando aos seis minutos da prorrogação, Rogério garantiu a festa verde no estádio do Pacaembu. Depois disso, a torcida palmeirense invadiu o campo para festejar, mas é claro que alguns torcedores foram direto na torcida visitante para provocar, né? E como o estádio estava em reforma, cheio de pedra e pedaço de pau, A torcida do Palmeiras invadiu o campo para festejar e provocou a do São Paulo, que derrubou a grade que isolava o tobogã, pegou pedras e paus, derrubou o alambrado e partiu para o confronto dentro de campo. Foram dez minutos de pura selvageria. Bom, mas se você quiser saber mais sobre essa briga, né? O que aconteceu hoje, os desobramentos, o que mudou nas torcidas de São Paulo e do Brasil, é só clicar aqui em cima que eu já fiz um vídeo especialmente falando sobre isso. Bom, depois disso aí que vocês acabaram de assistir, a Supercopa parou de ser disputada por motivos óbvios. Mas até que foi bom, né? Não a confusão, é claro, mas a paralisação do torneio. Porque, mano, com o calendário da base que a gente tem hoje, eles não iam suportar mais um campeonato. E aí a gente ficou mesmo só com a copinha, onde chegamos a final mais uma vez no ano de 2003, perdendo de novo, dessa vez para a equipe do Santo André nos pênaltis. Resumo da ópera, enquanto alguns falam aí que a gente não tem copinha, mano, a gente tem uma Supercopa, vale bem mais. E outra, em 2000 não tiveram dois mundiais? Aí, alguns falam que vale mais do que o outro e tal, mas então a Supercopa de 95 vale mais do que a copinha de 95, né? Brincadeiras à parte, eu quero saber de vocês, quem fatura a taça esse ano? A gente vai conseguir a nossa primeira copinha? Lembrando que o clube está desfocado por conta da seleção sub-20, né? Mas deixa sua resposta aqui nos comentários, se você for torcedor rival também, fala aí quem você acha que vai ser, velho. Então é nóis, a gente conversa. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E só antes de encerrar aqui, vai uma pequena pausa na rivalidade, né, tampa aqui, pra gente dar uma força pro jogador fecinho do Corinthians, que no início da semana, durante a partida contra o Ituano, acabou fraturando a típia, mano, um lance bem feio, bem... Mano, não vou nem colocar aqui, porque é forte mesmo, e periga de ele jogar só ano que vem. Então força pra ele, que mano, é moleque, tem que jogar bola. Bom, mas como é de prática aqui no final, eu vou deixar a playlist do Fera Alviverde pra você assistir todos os vídeos que eu já fiz em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Tem vídeo sobre história, tem vídeo de rivalidade, tem vídeo, mano, curioso e tudo mais, mercado da bola, enfim, tem muita coisa, então você vai lá, assiste, não vai se arrepender, o Dudu já tá me chamando aqui, então é nóis, tamo junto, e domingo tem clássicos pelo mundo, não perde! Tchau!